E fala galera, Alexandre da Universidade de Mercado Análise, mais uma vez com você Como vocês podem ver aí, já tá na minha tela aqui que eu sou um mercado ponto entusiasta Vou falar um pouquinho do plano de mercado ponto, eu deixei aqui a outra conta aberta que eu tenho Onde eu ainda sou iniciante pra explicar um pouquinho do mercado ponto e o ponto de vista Eu tinha até feito outro vídeo, mas eu ainda tava só como iniciante Eu falei, vou comprar, eu precisei comprar também o vidrinho do meu celular que quebrou da câmera agora E aí eu resolvi gravar de novo esse vídeo Galera, como vendedor é sensacional, como comprador é sensacional o mercado ponto Por que que eu digo isso? Isso aqui cria um estímulo no comprador muito grande, tá? Muita gente tava falando lá da condição do frete, que não entrou pra todo mundo Que nem todos os compradores tão usufruindo, que nem todos os vendedores tão usufruindo Que é que eles dizem, né, que ó, você tem frete grátis aqui como visão de comprador, né Você tem frete grátis em produto selecionado, ou seja, não são em todos Mas tem uma coisa muito bacana aí Quando a pessoa atinge 300 pontos aqui, ele vai virar outra coisa Vou mostrar isso pra vocês aqui, tá? Então, falando aqui do mercado ponto em geral Pra você comprador e pra você vendedor, tá? Então aqui é um programa de pontos que o mercado criou pra estimular as vendas Realmente estimular o comprador e beneficiar o comprador Antigamente existia um programa já de compradores Que não era muito divulgado E ninguém sabia exatamente a regra Mas era mais ou menos gastar 10 mil reais no ano E você ganhar frete grátis em todas as compras Algumas coisas assim Não tinha uma regra específica Só ficavam sabendo quem atingiu os patamares e era beneficiado com isso Hoje em dia tá muito mais simples e muito mais fácil Vou mostrar pra vocês Com mais simples chegar nos 300 pontos Simples e asso Mas se você é um cara que sempre compra no mercado livre, vai ter E pros vendedores também tem um benefício Quando o cara vai chegando nos 300 pontos Então aqui Quando você abre, você não tem nada disso Então inaugurando, ele fala Pra você entrar aqui, já aderir ao programa de mercado pontos Ah, onde eu vejo esse programa de mercado pontos? Ah, como você vê? Na hora que você entrar no sumário da sua tela Você tem aqui, ó Meu mercado pontos, nível iniciante Tá? Então aqui é a telinha que eu tô Então aqui, inaugurando, já ganhou 20 pontos Ah, eu quero adicionar os favoritos em algum produto Vai lá, acha qualquer produto, põe no favorito e você ganha mais 5 pontos Não fique de fora Então você vincula o seu celular dentro do seu cadastro Você vai ali nos meus dados, segurança e põe no seu celular Você ganha mais 5 pontos Vamos às compras Então faça uma compra de um produto Pode ser um produto de R$1 ou de R$1.000 Você ganha 20 pontos Compre com cartão Você ganha mais 10 pontos Aí aqui uma outra compra que vem até mim Você ganha mais 10 pontos Ou seja, pediu pra entregar pra você Usando o mercado em viso Você ganha mais 10 pontos Os melhores Então você compra de alguém que é mercado líder Líder Gold ou Líder Platino Você ganha mais 15 pontos Dique, baixar o aplicativinho do Mercado Livre E acessar a sua conta Você ganha mais 15 pontos Faça uma venda Esse aqui é se você quiser fazer uma venda de um produto usado Se você for um comprador Ou se você é vendedor Você já vai ter feito Esse aqui já vai estar habilitado também As melhores marcas Compre de uma loja oficial Então aqui já entra Ah, mas e tudo que eu comprei durante o ano? Não Tá valendo a partir de segunda-feira Alguns requisitos eles puxaram Antigos que era faça uma venda Algumas coisas assim Mas o resto tá valendo a partir de segunda-feira Eu acredito que até é isso É que eu devo ter feito venda já nessa conta Na própria segunda-feira já tava habilitado Não percar tempo Faça duas compras Pode ser de um real ou de mil reais Banho de loja Faça cinco compras E mestre das compras Faça dez compras E você ganha 50 pontos Se você somar Você ganha 50 20 São 70 35 105 115 125 Mais 30 Aqui são 155 Mais 40 São 195 205 225 Não bate 300 pontos Nem se você atingir todos esses E como que você vai ganhar o restante dos pontos Agora que eu vou mostrar pra vocês Essa aqui é a minha outra conta Minha conta principal Onde eu fui preenchendo Então eu já coloquei Já ganhei o inaugurando Já ganhei o eu quero Já comprei aqui Já fiz as compras Comprei no cartão agora De um cara Mercado Líder de Franca Sensacional o atendimento do cara Tá um carinha vende Ele vende Componente celular Puta atendimento Que me atendeu Foi a Larissa Bacana Atendimento educado Eu fiz uma cagada Selecionar a variação Voltei e perdi a variação Que eu tinha selecionado E aí eu acabei fazendo Errei lá Liguei Minha já corrigiu pra mim 10 na hora Entendeu o telefone na hora No momento Então foi muito bacana Então aqui eu já comprei De um Mercado Líder O que falta é comprar De uma loja oficial E virar o mestre das compras Fechando as 10 compras A partir de segunda-feira Que eu ainda não fiz 10 compras Tá Então Faltam só esses dois pontos Mas eu tenho aqui 60 pontos pra ganhar ainda E eu tenho só 177 pontos Dos 300 que eu precisava Você fala Como que você ganha Hoje Se você entrar no produto Aqui ó Ele te fala Quantos pontos você vai ganhar Por produto Então ó Você ganha 3 Mercado Pontos Se eu comprar esse produto Eu entrei em qualquer um Aqui Uma tinta de galvanizar Alambrado E Ah eu ganho 3 por qualquer compra Não Conforme maior o valor do produto Mais pontos você ganha Olha aqui Esse Samsung Por exemplo Se eu fosse comprar ele Ele me diz aqui ó Que eu já Tornaria Eu passaria pro próximo nível Que eu não sei o que que vem Depois do entusiasta Deve vir Loucão da compra Sei lá Mas eu passaria pro próximo nível Se eu comprasse celular E eu teria frete grátis Em todas as minhas compras A partir de 110 reais Aí por isso que eu falo Que é uma vantagem pro vendedor também Independente se o vendedor Entrou naquela condição ou não Aqui ele tá me falando Que eu vou ter frete grátis Nas minhas compras A partir de 110 reais E não em vendedores selecionados Como fala no outro lado Então analisando por aqui Quando o cara chegar no terceiro nível Ele consegue Como a gente fez as contas Você chega em 200 e poucos pontos Cumprindo tudo aqui Beleza 220 pontos Algumas coisas assim Que a gente acabou de fazer A conta esqueci 225 Só que Pra fazer o resto O comprador vai ter que continuar comprando E você comprador Você vai ter que continuar comprando Usando o Mercado Livre Pra depois chegar no benefício Das contas acima de 110 reais Então isso é muito interessante Porque vai continuar estimulando o cara Um estímulo de venda Muito bacana Lógico que eu não vou comprar o celular Pra ver o próximo nível Mas A gente vai se falando aí Conforme novas coisas forem acontecendo Novas necessidades forem surgindo Pra passar pra esse próximo nível Tá Ah, atualização Ah, eu acabei de fazer as coisas E ainda não atualizou aqui Ontem Esse Ele não tinha considerado Que eu tinha feito 5 compras Não tinha considerado Acho que nem a de 2 compras Não tinha considerado Aí hoje Já quando eu entrei Ele já tinha aumentado bem Os meus pontos Aí eu já tava com 95 pontos Atingi os 100 pontos Tá E aí eu fiz a compra Só pra você ter uma noção Eu tava com 95 pontos Aí eu fiz a compra aqui Que eu fiz a compra com o cartão Então eu ganhei mais 10 Fui pra 105 Ganhei mais 10 por usar o Mercado Livre Fui pra 115 E ganhei mais 15 E fui pra 130 Quando eu cheguei no 130 Eu Comprei também A A lentezinha Que é pro celular Eu gastei na verdade Com tudo ali Com frete Deu 3x3x26 Quarenta e Quatro Mais ou menos Quarenta e quatro reais Eu gastei com os FedEx Que eu pedi pra cá Aí esses Quarenta e quatro reais Me geraram Quarenta e quatro Praticamente Quarenta pontos Quarenta e poucos pontos Tá Então Compensa Muito Tanto pro comprador Que vai chegando nos níveis Então se você é um cara Que tá acostumado a comprar No Mercado Livre Fica atento nisso Cumpre esses requisitinhos aqui Que são mais tranquilos Talvez o de venda Não seja tão fácil Pra alguém que não é comprador Mas cumpre Que não é vendedor Mas cumpre todos eles Que aí você passa a comprar Com frete grátis Acima de 110 reais Beleza Um grande abraço pra vocês Gostei disso É uma resposta Até a questão Do frete grátis Que entrou Um desconto Pra quem é vendedor agora Entrou um desconto Na tarifa Pra quem dá Frete grátis Acima de Mercado Líder Tiveram algumas pessoas Falando que mesmo Sem ser Mercado Líder Entraram desconto Como eu já falei Pra algumas pessoas Quem não chora Não mama Tenta esse desconto Pra você Mas se não Se você não conseguir Esse desconto Aqui tem uma boa Justificativa Muitos compradores Vão chegar nesses 300 pontos E os caras vão ter Frete grátis Independente do anúncio Que ele estiver comprando Então passa a ser interessante Também E provavelmente eles vão isentar O vendedor da tarifa Que o vendedor Não tem nada informando Às vezes não entrou No programa Ou com o tempo Eles vão acabar Inserindo todo mundo Nesse programa de desconto Pro vendedor Pro frete grátis Lembrando Teve a palestra do Coletas O Andresão me autorizou A gente vai soltar ela Também no canal Que foi feita ontem Então pra vocês Então pra quem está Na região de São Paulo Interior de São Paulo Já tem bastante cidade Sendo atendida Previsões daqui 90 dias Pra ter em outras regiões Ainda Paraná Como ele citou Eles estão atrás Eles estão tentando chegar Num serviço de excelência Em São Paulo Primeiro Antes de fazer uma expansão E acabar tendo alguns problemas Ele reconheceu os problemas Mas também reconheceu os benefícios Não vou ficar entrando Em detalhes nesse sentido No meu ponto de vista Eu uso o Coleta E está compensando Mas se você quiser Analise e assiste A palestra do Andresão Beleza? Um grande abraço pra vocês E Mercado Pons Vamos lá Vamos divulgar isso aí Também pros nossos compradores Vamos estimular Essa compra dos compradores Quanto mais clientes Dentro do Mercado Livre Mais clientes pra gente vender Não posso esquecer Se você quer saber mais Sobre como vender no Mercado Livre E ter mais informações Aqui embaixo tem o link Pra você acessar E receber um conteúdo Muito bacana Aproveita lá Acesse o link aqui embaixo E Vem saber mais sobre o Mercado Livre Vem aumentar suas vendas Ou vem começar a fazer As suas primeiras vendas Um grande abraço Tchau 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 Tchau